Música MD, OCB, Tipe Dio É a torcida que canta, quem manda é a mancha Aqui bancada levanta, quem manda é a mancha Solta a porta da garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha É a torcida que canta, quem manda é a mancha Aqui bancada levanta, quem manda é a mancha Solta a porta da garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha Eu vou chegar licença aqui, salve rapa É nóis que tá na quadra ou no parque antático A mancha manda, canta pro palmeiras E quem tiver sentado, levanta da cadeira É que eu vou ficar na numerada Se toda mulherada tá na arquibancada Eu vou ver o jogo com a rapaziada E pode tacar fogo porque aqui não pega nada Sangue bom, vem com o cabal Vem ver a tradição do campo ao carnaval Primeira divisão, grupo especial Tamo desde o começo, me tomo até o final Então pare e pense Qual torcida é o orgulho palmeirense Faz barulho pro guerreiro, o Cleo Que fez o seu papel e o que tá no céu É a torcida que canta Quem manda é a mancha A arquibancada levanta Quem manda é a mancha A porta garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha Quem manda é a mancha A arquibancada levanta Quem manda é a mancha A porta garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha Não tem tempo ruim pro manchista Se não tem ingresso, o senhor toma o cambista Desde os tempos do palestra e dalha Muita raça, esse porco não quer migalha Grita gol, grita campeão Não dá pra gambar, nem pra bambi não Na decisão não tem perdão É só a mancha gritando parabéns, perdão Nem melhor, nem pior, apenas diferente Nosso time é gol, você não quer bater de frente Olha, olha só quanta gente Debaixo do sol, então claro, a chapa é quente Você é, então eu quero ver Se você realmente sabe o que é D ou G Dignidade, união e glória São nossas histórias, são nossas vitórias É a torcida que canta Quem manda é a mancha A que bancada levanta Quem manda é a mancha A porta garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha É a torcida que canta Quem manda é a mancha A que bancada levanta Quem manda é a mancha A porta garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha verde, é a torcida que canta Quem manda é a mancha, a de bancada levanta Quem manda é a mancha, volta a ponte da garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha verde, é a torcida que canta Quem manda é a mancha, a de bancada levanta Quem manda é a mancha, volta a ponte da garganta quando balança a rede Quem manda nessa porra é a mancha verde Firmeza total rapaziada, essa é a homenagem do cabal, é toda mancha verde O orgulho palmeirense, é tudo nosso tio, tamo junto e misturado